Fala galera, começando mais um vídeo no canal e hoje vamos ver preço de motos usadas aqui em Portugal. Depois de muito tempo eu apareci aqui no YouTube, mas vou gravar um vídeo que muitas pessoas me pedem. Ué Rafael, mas você vai em alguma loja de motos para nos mostrar presencialmente o preço e também a moto? Não pessoal, infelizmente aqui em Santarém, que é a cidade que eu moro, não tem loja de motos usadas. A única loja de moto que tem aqui, que é Stand, como eles chamam, é a concessionária da Yamaha. E lá só são vendidas motos 0km da Yamaha. Então nesse vídeo eu vou falar para vocês motos que estão anunciadas para venda, só que online. Inclusive todas elas estão disponíveis lá no Busca Motas PT. Esse Insta foi aberto recentemente por mim e por um amigo. Lá nós publicamos motos que estão à venda por todo o país. Então caso você aí queira comprar uma moto em Portugal ou pretende comprar no futuro, já entre lá no Insta e siga porque várias ainda vão ser publicadas. Inclusive nesse vídeo eu vou falar algumas motos que ainda não foram publicadas lá, mas vocês já vão ficar sabendo. Caso você queira vender a sua moto, entre em contato conosco lá pelo Insta Busca Motas PT, porque nós vamos explicar como funciona e podemos anunciar a sua moto para ajudar na venda. Mas vamos lá para os preços. Começando com a V-Stron 650 do ano 2006. Sim, essa moto aqui é minha. Mas Rafael, você já vai vender a sua moto, acabou de comprar. Pessoal, eu comprei tem um mês, um mês e pouco, sei lá. Mas sim, eu já vou colocar para venda, porque eu acabei de abrir um Instagram de vendas de motos. Então, nada mais justo do que pelo menos uma moto ser minha lá naquele Instagram, né? E além disso, para quem não me conhece, antes de eu vir para Portugal, eu trabalhava com vendas de motos. Trabalhei na Honda e na Ducati. E além disso, eu também comprava e vendia como vendedor independente. Para vocês terem uma ideia, eu acho que eu tive mais ou menos 10 motos em 2021. Esse ano eu ainda estava no Brasil, eu vim para Portugal em 2022. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que eu estou acostumado a ficar pouco tempo com motos. É porque por mais que eu goste muito de moto, de passear e essas coisas, para mim, sempre foi e continua sendo um negócio. Então, eu compro a moto, faço uma lavagem, arrumo algumas coisas, faço uma revisão e coloco para venda. E é claro que eu ganho dinheiro com isso, senão eu não faria, né? E se Deus quiser um dia, eu vou poder ter a minha própria loja de motos. É um sonho muito grande que eu tenho há muitos anos. Mas enfim, Veistron 650 do ano 2006, com 64 mil quilômetros rodados, a venda por 4.100 euros. Em relação ao motor, ela fez uma revisão. Trocou óleo e filtro, trocou filtro de ar, trocou as duas velas, porque sim, essa moto aqui usa duas velas e não quatro, como algumas pessoas pensam. Trocou também o líquido anticongelante, que no Brasil a gente chama de líquido de arrefecimento. Trocou o líquido dos freios, que aqui em Portugal são chamados de líquidos de travões. E também fez uma lubrificação em todos os cabos. Enfim, em relação ao motor, não tem que fazer nada. Em questão de pneus, também não é preciso trocar. Os dois estão muito bons. A segunda moto disponível para venda é basicamente uma Veistron, só que em outro estilo. E eu digo isso porque elas têm praticamente o mesmo motor. Eu disse praticamente, não o mesmo. Porque sim, existem algumas mudanças. É uma SV650. Ela é de um amigo meu e está à venda por 2.200 euros. Moto do ano 1999. Se eu não me engano, tem 92 mil quilômetros rodados. Os pneus estão bons. E recentemente foi feita uma troca de óleo. Na verdade, foi feita hoje, no dia que estou gravando esse vídeo. Ou seja, no dia anterior de que vocês estão assistindo. Porque eu vou postar o vídeo amanhã no domingo. Então, como eu falei, é praticamente o mesmo motor. Muda o estilo, obviamente. A SV é do estilo Naked. A Veistron é do estilo Trail. E também muda que a SV é carburada. A Veistron já é injetada. E agora vamos para a terceira opção. Dessa vez, é uma opção para quem pretende algo prático para o dia a dia. Uma coisinha bem econômica. Que talvez seja uma boa opção para quem pretende ser entregador. Que aqui são chamados de estafetas. E a moto é uma Piaggio Zip 100. É uma scooter de 100 cilindradas, 4 tempos. E é importante dizer 4 tempos. Porque aqui existe muita scooter, 2 tempos. Ela é do ano 2008. E tem 20 mil quilômetros rodados. Saindo por 1.390 euros. E agora, bora para a quarta opção de moto à venda aqui em Portugal. Dessa vez, é para quem gosta de velocidade. É uma CBR 1000 RR SP. Só existem 5 mil exemplares dessa moto no mundo. Ela é do ano 2015 e está com 19 mil quilômetros rodados. Tem muitos extras. Inclusive escape de titânio. Quase que eu esqueço de falar o preço dela. Mas enfim, essa é uma moto de 15 mil euros, 790. Então sim, é um preço muito mais elevado. Mas é uma moto muito mais nova. Uma moto que é muito exclusiva. Que desse modelo SP só existem 5 mil no mundo. Então, eu acho que isso deve aumentar o preço dela. Mas enfim, quem tiver curiosidade de ver mais fotos e saber mais detalhes, já falei. E vou falar de novo. Insta, busca motos PT. Quinta opção disponível. É uma moto que já foi minha. FZ6 do ano 2008. Ela tem mais ou menos 45 mil quilômetros rodados. Está com revisão feita. Dois pneus bons. E está por 4.490. Uma coisa que eu esqueci de falar. Que eu acho muito importante. Que todas essas motos que eu estou falando para vocês. Estão com preço de anúncio. Preços de venda. Não são preços finais. Ou seja, são preços negociáveis. Você pode enviar uma proposta. Óbvio que nada muito ridículo, né? Tem gente que envia a proposta com 1.000 euros abaixo. Aí não dá, né? Mas enfim, envia sua proposta. Caso tenha uma moto ou um carro para fazer uma troca. Pode ser que dê certo. Então, é só enviar mensagem e perguntar mais detalhes. Caso tenha interesse. Mas só queria deixar claro que os preços são negociáveis. Não são preços finais. FZ600 que eu acabei de mostrar. Ainda não foi anunciada no busca motos PT. E as próximas que eu vou falar a partir de agora. Também ainda não foram anunciadas. A sexta moto que temos em disponibilidade é uma Honda Hornet. Essa moto muitas pessoas amam, né? Ela é do ano 1998. Então sim, é uma Hornet carburada. Em 28 mil quilômetros, os carburadores estão em ordem. E toda uma revisão já foi feita. O preço dela é de 4.290 euros. O dono dessa moto aceita a troca por PCX. Ele falou isso para nós. Então, caso você aí tenha uma PCX e queira uma Hornet. É o seu momento de fazer uma troca. Sinceramente, eu achei que teriam mais motos para eu mostrar aqui nesse vídeo. E realmente, tem outras motos que vão ficar disponíveis. Lá no Insta, busca motos PT. Que eu já expliquei para vocês o que é. Só que os donos ainda não enviaram todas as informações que nós precisamos para anunciar. Então, tem alguns que enviaram fotos, mas não enviaram o preço que querem por ela. Outros que enviaram o preço, não enviaram fotos e não enviaram o ano. Então, não tem como eu vir aqui falar para vocês o preço de uma moto disponível para venda aqui em Portugal. Sendo que eu não tenho todas as informações. Então, o que eu aconselho é o seguinte. Entre lá no Insta e siga o BuscaMotosPT. Porque lá vamos ter várias outras motos para postar ainda. Motos que eu já sei que vamos publicar e que vão estar disponíveis. Phaser 600, que eu mostrei aqui para vocês nesse vídeo, mas ainda não foi publicada. Honda Hornet, que eu também mostrei aqui nesse vídeo e ainda não foi publicada. MT03, vamos postar também. Inclusive, essa MT03 é do ano 2023. Basicamente zero. Tem também uma QY-RKF. Que é uma moto de 125 cilindradas de uma marca que, sinceramente, eu não sei se existe no Brasil. Mas é até que bem conhecida aqui em Portugal. E a moto é bem bonitinha. Vai estar disponível em breve lá no BuscaMotosPT. E tem algumas outras que ainda vão ser postadas também. Então, siga lá a página porque vão ter várias disponíveis. Como eu já falei, caso você queira vender a sua moto, entre em contato conosco. O que eu achei bem legal desse vídeo e o que eu acho bem legal também das motos que estão disponíveis para venda, que eu mostrei para vocês, é que tem vários estilos diferentes. Por exemplo, a V-Strom é uma moto trail. A SV650 é uma moto naked. A CBR1000RR SP é uma moto carenada. E a Piaggio Zip é uma scooter. Então, tem várias opções de motos para todos os gostos. Isso eu acho bem legal porque dá para ter uma noção ampla do preço das motos. E eu sei que vão ter pessoas pedindo preço de PCX e de NEMAX. Acalmem-se que em breve farei um vídeo mostrando isso por aqui. Também em breve, talvez eu compre algumas para colocar para venda. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado e se gostaram já deixa aí o like. Deixa aí embaixo nos comentários qual moto dessas você mais gostou. E é claro, não se esquece de se inscrever para ajudar o canal e também para acompanhar muito conteúdo. Eu sei que eu fiquei um tempo sumido, porém muitas coisas mudaram na minha vida e ainda estão mudando. Mas com certeza eu vou voltar para o canal porque eu adoro gravar aqui para o YouTube. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora e até o próximo. Valeu!